Estrada Alucinante, apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo Youtube O que eu estou chegando aqui é o trevo do boi, famoso trevo do boi aqui em Colorado Só tem esse caminhãozinho aqui, caminhãozinho tanque aqui, eu acho que ele era um caminhãozinho pipa Um caminhãozinho pipa, um caminhãozinho 1113 Caminhãozinho top, já está aqui parado há bastante anos Mas parece que o camarada não vai vender ele, tá? Eu falei com ele, eu acho que ele não vende não Vai depender da conversa, se ele falar que vai vender, resolveu vender Eu vou voltar aqui e fazer um novo vídeo dele, tá bom? Caminhãozinho top aí, ó Que pena né pessoal, está aqui parado Sol e chuva, chassi está na cor original ainda, não pintou nada ainda Caminhãozinho 1113 Ele vai ser mais ou menos aí, seu 70, 72 eu acho Olha o tanque Ele é um caminhão pipa E o que toca aqui, ó, é a tomada de força do caminhão, viu? Do caminhão, ó Dá pintar a tomada de força Não tem aquele motorzinho individual não Aí, ó Caminhãozinho da hora Não sei se vai abrir aqui Se abrir, acho que não vai abrir não, galera Vamos ver por dentro Se abrir, ah não Eita, lata quente da gota Não vai abrir não, deixa eu trepar aqui Aí pessoal, não abriu não Ó Caminhãozinho Ele está bem original esse caminhãozinho, galera Achei o bagulho aqui Não vai abrir não, galera Não vai abrir não Ó Bem originalzinho o caminhão Com certeza Pneu aqui, pneu com arco ainda Pneu montado com arco Pneu comum Tá aqui de frente Ó o tamanho do pé de mamão Que nasceu debaixo dele aí, pessoal, ó Nasceu um baita de um pezão de mamão Aqui debaixo, já Não sei se esse Ah, vai ser um facinho aqui, galera Olha o motorzinho do bicho aí, pessoal Tô segurando na mão Ah, pessoal, ele é bem simprão Esse é um maçaricão mesmo, hein, ó Da área Top tá o caminhãozinho, pessoal Filtra óleo, ó Filtra óleo Olha o motorzinho do menino aí, ó Parou aqui funcionando, viu, pessoal Cara, se terminar a obra aqui Parou funcionando o caminhãozinho aqui, tá Não é que tá aqui abandonado Que ele não tá funcionando Tá funcionando perfeitamente o caminhãozinho aqui, ó Que dó, né Pézinho de café Café não, pinha Acho que é pé de pinha isso aqui, ó Né 11 e 13 Esse é o famoso 11 e 13 11 e triste Que nem muitos dizem por aí Tá com o tanque de plástico, ó O que que vocês me falam, pessoal? Vou ver com ele Vai que eles resolvem vender Aí a gente faz um outro vídeo dele Beleza? Faz um outro vídeo dele aí Eita Não sei que era abeia Eu já tô escardado de abeia Esse dia eu vou fazer um vídeo As abeias me encantou, galera De uma casa abandonada aí, Europa Me pegou legal mesmo E agora eu encostei no pezinho de ar Voou o negócio Eu já achei que era uma cacho marimbonda É doido, né? Pessoal Depois eu vou Eu não sei o ano dele Vai ser Não sei se é 68 69 70 Não sei Mas depois eu vou deixar No título do vídeo No título do vídeo Eu sei que muitos não prestam atenção Mas eu sempre deixo aí No título do vídeo O valor Tá? Eu deixo sempre o valor E o ano Sei que muita gente vê o vídeo E pergunta Cadê o valor? Não sei o que Eu deixo no título do vídeo Tá bom, pessoal? Valor Quando eu deixo o telefone Eu deixo no vídeo Passando na tela Beleza? E esse aqui Eu vou deixar o ano dele No título do vídeo Porque eu não vou saber Falar pra você agora Tá bom? Eu não puxei a placa dele aqui Aqui não tá pegando O celular Nem que pega O bucho aqui Não sei porquê Você vai falar assim Coloca crédito Paga lá Que vem o crédito Aí galera Caminhãozinho Conversando com o rapaz Aqui Ele falou Que tem que ver O funcionamento Do motor Desse caminhão Diz que é um sino Mas diz que funciona Um sino Que você nem escuta Barulho de nada Só que A bateria Rapaz Tem Também Quem é que rouba Uma bateria dessa Dá unhada Aí galera Vocês que é dono De caminhão Ó Ó o tamanho Da chapa Ó Sordada mesmo Aqui ó Aqui o camarada Tem que Vim com uma maquita Não Com uma serra Mesmo Uma lixadeira Pra cortar isso aqui Ó Desde que você chegar Ter que trocar a bateria Ai meu Deus do céu Tá lascado Tá lascado Ter que trocar Essa bateria Aqui A espada Do rimém Ali Então pessoal Caminhãozinho Todo originalzinho 11 e 13 Ó o pneu Pessoal Ó O pneu Tá novo Deve já tá Ressecado Também né Os dois O pneu tá bom Atrás Ele tirou Só tá com Ele acho que tirou O Felipe Pessoal Não tá Ó Foi tirado O Felipe Dos dois lados Foi tirado Ó Eu acho que ele Tava trabalhando Só Só assim Pra não Pra não tá Gastando pneu Né Eu creio Mas tá aí ó Caminhãozinho 11 e 13 Tá aqui em Colorado Mas eu conversei Com o rapaz Ele vai vir buscar Pra levar embora E E vai Diz que vai restaurar O caminhãozinho Tomara mesmo Que restaure o caminhãozinho Porque esse aqui merece Né pessoal Esse aqui merece Ser restaurado O caminhãozinho Nem que não faça Assim aquela Restauração Né Deixar ele Como zero Mas pelo menos Dá uma reformada Boa nele Né Merece O caminhãozinho Aqui merece Dar uma reformada Boa nele Este banco Precisa de banco novo Ó Vocês podem ver Aqui a cabina Pessoal Ó Cabina Não tem podre Na cabina Apesar do tempo Que ele tá aqui Na chuva No sol e chuva Né Não tem muito podre Nela Tá fácil Pelo menos Em parte de funeraria Ele não tá difícil Não Né Tá bonzinho O caminhão Pra mexer Queria abrir aqui Mas não quer abrir não Tem uma arame Marrada aqui também Não sei Por que que não quer Abrir essa porta É quente demais Ok Aí Aí Por que que não abriu Ó Forro original Pessoal Ó Forrinho aqui Original Ó Ali também Ó Opa Ali também Os furros ali Do Corre do motor Ó Olha o painelzinho E aí galera Cadê os Meus amigos Veteranos do canal aí Que já Rodou esse Brasil Nosso aí Atrás de um Dentro de uma bolé Atrás de um para-brisa Desse ó Tem muita história Pra contar Não tem meu povo Fala pra nós aí Se um caminhãozinho Desse Não tem muita história Aqui Por detrás De um para-brisa Desse Né Faltou o ventiladorzinho Azul aqui no painel Ó Quem lembra aí Do ventiladorzinho Azul no painel Top demais Hein pessoal Muitos vai falar assim Rapaz Isso é uma gerda Negativo meu amigo Caminhãozinho desse aqui Depois dele reformadinho Eu já vi camarada Comprando caminhão Pior do que esse aqui E deixando zero Quem pode Pode né Aí ó Bacana Bacana o caminhãozinho Do rapaz aí Pena que Acho que ele não vai vender Mas é isso aí galera Vou tá deixando aí O ano dele No título do vídeo Tá Pra você estar Tá vendo aí E se O rapaz resolver vender A gente volta aqui E divulga a venda melhor Pra vocês aí Tá bom Aí eu vou deixar o telefone Vou deixar o valor Hoje eu não sei se ele vende Pelo que ele falou Ele não vai vender não Diz que vai arrumar Tá bom Então é isso aí meu povo Um abraço Fica com Deus Tudo que é de bom E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Valeu Fui